Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ivan José Dias Nogueira e eu vou falar pra vocês o motivo que você deve votar no PT. Primeiro, quando eles forem eleitos, quando os candidatos do PT forem eleitos, eles vão devolver todos os bilhões de reais que eles roubaram, entendeu? Porque eles são muito bonzinhos, eles roubou aquele dinheiro, mas foi pra investir, pra investir na saúde, na educação, entendeu? Porque eles sabiam que outras pessoas iam roubar, aí eles roubou primeiro pra poder, você entendeu? Ficar com eles pra eles poderem mudar o país, você entendeu? Outra coisa também, que eles vão pro kit gay nas escolas, pra poder os alunos já saberem sobre a vida sexual, tipo assim, porque uma criança de 5 anos, ela não tem que aprender português, ou geografia, ou inglês, ela tem que aprender sobre a sexualidade, entendeu? Ela tem que entender o que que é ser homossexual, o que que é ser heterossexual, você entendeu? Que o pipiu tem que entrar lá na... no... entendeu? Ou então o pipiu tem que entrar lá atrás, no seu companheirinho, entendeu? As crianças de 5 anos, elas precisam saber disso, isso são coisas super importantes pra vida de uma criança, você entendeu? Você deve votar no PT também, porque o PT vai libertar o Lula, o Lula vai sair da cadeia, porque coitadinho, ele nunca fez nada de ruim, porque ele foi preso injustamente, gente Ou ele nem teve um triplex, ele nem conseguiu um triplex roubado lá, não Ou gente, vocês estão sendo injustos demais com o PT O PT vai fazer bem demais pro Brasil, gente, vota no PT, por amor de Deus Vocês não sabem o que você tá perdendo Eu vou votar no PT, porque o PT fez muita coisa durante todos esses anos que ele tava no governo, entendeu? Não existe desempregado no Brasil, não existe nada de ruim no Brasil, entendeu? Eu vou votar no PT, porque não existe pobreza, não existe miséria, não existe fome, não existe falta de educação aqui no Brasil Eu sou milionário, graças ao PT, então eu acho que vocês deveriam votar no PT, viu?